E aí galera, o manual é esse aí, Jandira, olha só isso aqui galera, o centro de Jandira, tomado pelas águas aí, pós-chuvas, lotado, dá um up aqui, esse é o centro de Jandira, pós-chuvas, lotado, olha aí, olha o resultado da chuva aí. Mostramos o rio agora a pouco aí que corta a cidade aí, agora centro de Jandira, não passa ninguém, tomado pelas águas, centro de Jandira aí, rodoviária, esse é o centro de Jandira. Esse trecho aqui, os carros até passam, mas pode ver que tá tomado pelas águas aí, aí, conforme os carros vão passando, vão formando ondas aí, olha aí galera. Esse é o centro de Jandira, isso é o centro de Jandira, olha lá. Tudo alagado aqui no centro, hein? Sério galera, o caminhão passando aí. Tomando o ar isso aí, ó. Mandando ver pra geral, hein? Ó a chuva aí. Ó a cidade, viu? Aí galera. Centro de Jandira, tomado pelas águas galera. Mano Alife aí, ó, fazendo a cobertura. Ó a chuva, hein? Centro de Jandira. Fica imaginando em Itapevi galera. Cidade mais castigada, mais judiada aí pelas chuvas aí. Certo? E Jandira, aparentemente, aqui já faz esse trecho aí, ó. Ó o ônibus, ó o ônibus passando aí. Aí galera. É o Mano Alife fazendo a cobertura pós chuvas aí, ó. Cidade de Jandira, hein? Aí ó. Cê acha que esse ônibus chega em Itapevi? Tudo é largado. Aí galera. Aí ó. feel a merda. Far시고, galera. Até mais, tchau, tchau. Até mais.